Basicamente Tem essa analogia muito boa Que fizeram no meu chat há tempo atrás Eu já tinha lido ela há muito tempo Mas aí eu esqueci dela E aí eu li ela de novo recentemente Jumpscare de coisa pulando na tela Em um jogo de terror É o equivalente a você fazer cócegas em alguém Num show de stand-up A pessoa tá rindo Mas não porque você é bom Ela tá rindo porque você tá forçando ela a rir Se você bota Um bagulho na tela e um grito A pessoa vai tomar um susto Mas não porque ela tava com medo Não porque você fez um bom jogo de terror Porque você tá forçando ela a tomar um susto Jumpscare não é terror Jumpscare é susto e susto não é medo E na real Voltando pro momento onde ele falou sobre Aparecer no meio de uma cinemática Uma coisa muito importante pra você De fato causar pânico e medo No seu jogador É ele ter O senso de que ele precisa fazer alguma coisa Acho que esse é o principal fator Que me deixa mais aterrorizado Quando eu tô jogando qualquer coisa Se eu tô jogando um walking simulator de terror Eu tô cagando Em ir pra frente no corredor que tem um demônio Porque eu não tenho mais nada pra fazer Vou fazer o que? Que outra opção eu tenho aqui? Não, não posso fazer nada Então o medo que é gerado Desse tipo de coisa é muito É quase inexistente Mas quando os jogos tem alguma mecânica de defesa Alguma mecânica onde você tem que Se preparar aí pra fazer alguma coisa Caso alguma coisa aconteça Você tá sempre atento Você tá sempre alerta Você tá sempre na ponta da sua cadeira assim Preparado pra Pra ter que se defender E o pânico que isso gera É muito mais genuíno Do que um walking simulator Com jumpscares a cada 3 segundos Nada pior Mano, não existe nada pior Pra um jogo de terror Do que o jogador perceber que ele não morre Não tem nada pior E isso acontece muito Muito, 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 muito Tem muito jogo de terror Muito mais do que devia Que você percebe que Ou você pode até morrer Mas Você reseta 10 segundos atrás Não significa muita coisa Então se você tira A motivação do jogador De ter que se defender E ter que fazer alguma coisa Você tira completamente O senso de perigo dele E você tira completamente O medo dele De qualquer coisa acontecer Você 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 Você